Fala galera, beleza? Nesse final de semana eu vou estar lá no festival Churrasqueadas e vou mostrar pra vocês o que eu vou preparar lá. Bombom de alcatra defumado, purê de mandioquinha coberto com maravilhoso ragu de linguiça toscana na brasa com pimenta biquinho. Assiste aí! Bom pessoal, nesse final de semana vai rolar o festival Churrasqueadas do meu irmão Zé Almiro lá em Rafard e eu vou preparar agora pra vocês o mesmo prato que eu vou preparar lá durante o festival. Pra quem não garantiu seu ingresso ainda do festival, o festival vai ser dia 21 de setembro e eu vou deixar aqui na descrição o link da compra dos ingressos apesar de eu achar que quando esse vídeo sair já vai ter esgotado. Estamos aí já com quase 90% das vendas concluídas, mas caso você não vá pra esse festival dia 9 de novembro tem Bárbaros BBQ, também vou deixar o link na descrição e ó, Bárbaros BBQ, sexta edição vai ser em São Paulo, garante seu ingresso que vai ser um festival sensacional também e vai ser meu último festival esse ano. Voltando pro festival Churrasqueadas do meu irmão Zé Almiro, o que a gente vai preparar lá? O bombom de alcatra defumado no varal, o purê de mandioquinha e o ragu de toscana na brasa com pimenta biquinho. Vou passar pra vocês aqui mais ou menos o que eu vou preparar lá pra quem não for também poder fazer em casa aí e tentar ter a mesma emoção de que se estivesse lá. Só que lá no festival vai ter umas 30 estações, né? Vai ser um pouquinho mais legal. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou passar aqui o arame no meu bombom de alcatra. Como vocês sabem, eu não gosto de furar carne, então poderia colocar um ganchinho aqui? Poderia, mas eu prefiro colocar um aramezinho aqui em volta dele e aí eu penduro ele ali no meu varal improvisado na coifa. Então, vou pendurar ele aqui. Vou deixar ele quase que sem temperatura. Vou deixar só na fumacinha mesmo, pra não subir o ponto dessa carne. Tô aqui com um pedacinho de lenha. Vou colocar a lenha aqui. Ela vai soltar uma fumacinha aqui, devagarinho, e vai saborizando o meu bombom de alcatra. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso ragu de toscana na brasa. Toscana na brasa, pra quem não conhece, é uma linha especial da Perdigão. São linguiças muito saborosas, uma proporção muito legal de gordura, que vale a pena você experimentar. Toscana na brasa já tá comigo há bastante tempo nos meus churrascos. Aqui no ragu de linguiça, eu vou usar a toscana na brasa de biquinho. Pimenta biquinho é uma pimenta que ela agrega sabor, agrega cheiro, mas ela não tem quase que pungência, ou seja, ela quase que não arde. Pra completar, como eu gosto da comida um pouquinho pimentada, eu vou colocar pimenta calabresa e uma pimentinha dedo de moça. O nosso bombom de alcatra podia ficar defumando só uma hora, só duas horas, já ia dar um saborzinho, mas como vai demorar mais ou menos três horas pra fazer o nosso ragu de toscana na brasa, eu vou deixar ali também três horas só na fumacinha. Olha lá que a fumaça já começou. Pra começar, é claro, eu vou tirar a toscana na brasa da embalagem. E agora eu vou tirar a linguiça da tripa, da mesma forma que eu fiz lá no choripão. Faço cortes aqui, que aí fica bem mais fácil dela soltar. É só puxar aqui, que ela sai sozinha, olha lá. Olha que legal, sem trabalho nenhum. Soltei a linguiça da tripa, o que eu faço? Eu vou dar pequenos cortes aqui, porque eu não quero que ela fique aglomerada ali na minha panela. Então, é grosso modo mesmo, eu só venho aqui com a faca e dou uma espalhadinha nessa toscana. Fiz isso, essa toscana aqui vai entrar numa panela que já tá aquecida na minha brasa. Eu tô usando aqui uma panela de ferro, por quê? Eu vou colocar a toscana lá na panela bem quente, eu quero que grude um pouquinho no fundo. Porque depois eu vou deglaciar esse fundo com um pouco de vinho e vou jogar todo esse sabor pra dentro do meu ragu. Quando eu colocar a toscana na panela, eu quero isso aqui, ó. Que ela faça esse cheadinho. Ou seja, que você escute o cheiro. Se a panela não estiver bem quente, a toscana vai soltar muita água na panela e você não vai conseguir fazer esse pegadinho pra depois ir deglaciando com o vinho. Vou fritar essa toscana aproximadamente uns 2, 3 minutos. Repara aqui, ó. Eu não preciso colocar óleo na frigideira porque a própria toscana vai soltar um pouco de óleo aqui, ó. Vou deixar dar uma boa selada aqui. Pode deixar pegar no fundo mesmo. É isso que a gente quer. Pro nosso ragu eu estou usando 600 gramas de na brasa com pimenta biquinho. Então eu vou usar também 600 gramas de mandioquinha pra fazer um purezinho pra acompanhar. Se eu tô com uma panela com água fervendo, com água quente pelo menos, você repara que o tamanho da panela tá proporcional à quantidade de mandioquinha, né? Nem tá um pouco grande a panela. E vou deixar a mandioquinha cozinhar. Mandioquinha não pode cozinhar demais, senão ela solta muita água também e você não consegue dar o ponto de purê. Fica a dica, hein? Ó, mais ou menos uns 2 minutinhos aqui e a gente vai abrir aqui o meio. Geralmente a gente coloca óleo picado por último nas receitas. Hoje a gente vai colocar primeiro, pra ele dar aquela queimadinha mesmo. Pra ele soltar sabor. Vou abrir aqui. Vou jogar aqui a cebola também. E por último, alho poró. Usei um lente de alho, meia cebola e aqui meio talo de alho poró. Alho poró, já jogo por cima da cebola mesmo. Agora deixa a cebola fritar bem. Colocar também uma dedo de moça aqui e aqui ó, o pessoal acha que o que arde na pimenta é a semente. Na verdade a semente não arde. Aprendi com o tinte, o lado de cabrão, que o que arde na verdade é esse fiozinho branco aqui que segura a semente, que lá que tá a maior concentração de capsaicina. Ou seja, o negócio que faz arder. Às vezes você tira a semente, mas deixa esse fiozinho branco. Então você tem que tirar essa perezinha branca aqui ó, se você quer tirar a pungência da sua pimenta. A semente vai entrar na panela junto. Agora aqui ele já sabe né, cortei a pimentinha pra colocar lá na panela. Pra completar, um pouquinho de pimenta calabresa aí você coloca quando você aguenta. Fica só um pouquinho aqui. Hora de entrar com o vinho. Já deu uma boa fritada, repara ali ó, esse pegadinho aqui ó. É isso que a gente quer tirar agora com o vinho. Vou colocar aqui um pouco de vinho e vou dar uma boa raspada aonde estiver grudada. E aí eu vou deixar o vinho evaporar bem, pra não dar aquele gosto de álcool no nosso ragu. Tô com uns ramos de alecrim aqui, eu esqueci que um deles era pra colocar aqui ó, junto com a mandioquinha. Vai dar um saborzinho naquela mandioquinha. O resto a gente joga aqui no nosso ragu. E pra finalizar, tomatinho pelado, vou colocar aqui dentro. Dá uma chuchada nele com a colher. E agora deixar cozinhar por aproximadamente 3 horas. Não coloquei sal e pimenta do reino, vou deixar pra colocar no final, porque a toscana já vem temperada. A hora que estiver pronta, eu dou uma experimentada, vejo se tá bom ou não. Agora é só esperar. A hora que as mandioquinhas estiverem cozidas, eu já tiro elas. E a gente finaliza daqui a pouco, valeu. Bom pessoal, passou mais ou menos umas 3 horinhas. É claro, a gente tirou a mandioquinha antes disso. A gente cozinhou ela até ela ficar cozida. E a gente vai tirar agora o nosso bombom de alcatra aqui da fumaça. Ele tá aqui totalmente cru. Só pegou o gostinho de fumaça enquanto estava por aqui. Tirar ele aqui agora. E vou fatiar ele aqui de comprido. E vou selar lá na brasa, brasa bem forte. Enquanto ele acerta o ponto, a gente finaliza o purê de mandioquinha. E termina ali o nosso ragu. Cheirinho de fumaça aqui tá bom. Escuta o cheiro. Colocar aqui a mandioca. A mandioquinha. Vou colocar aqui numa panela. Porque ela já tá fria. Colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa de manteiga. E vou amassar a mandioquinha. Agora é só dar uma boa aquecida aqui. E já vou entrar com um pouquinho de creme de leite. E finalizar esse purê. Um pouquinho de sal e pimenta do reino. No caso, vou usar sal de parrilha com pimenta do reino, bainetão. Lá da Emporia, o Cantagalo. A venda em todo o Brasil. O site tá aqui na descrição do vídeo. Vou colocar um pouquinho aqui. Enquanto isso, ó. Dá aqui uma olhadinha no ragu. Conforme a água do ragu vai evaporando, você pode ir adicionando mais água. E vem raspando as viradas, vem deglaciando o fundo. Bom de alcatra. Já deu uma boa dourada. Olha que bonito que tá ficando, ó. Ó. Ó, a manteiga já derreteu. Já tá bem quente. Eu vou colocar aqui um pouco de creme de leite. E já tiro da brasa e finalizo ele fora da brasa. Bombom de alcatra. Já dourou. Olha só. Olha esse mais lá. Esse aqui, ó. Tem mais um lado aqui que dá pra dar uma douradinha. Vou dar uma douradinha ali também. Ótima conferida no sal e pimenta do reino do ragu. Vocês não têm noção do aroma que tá isso aqui. Nossa. Não precisa de mais sal. Tá no jeito de colocar só um pouquinho de pimenta do reino. Só pra soltar aquele aroma. Nosso bombom de alcatra já chegou no ponto. Olha só que coisa mais linda. Deixar ele aqui, como vocês sabem, descansando em paz. Descanso em paz. Enquanto ele descansa, vou terminar aqui o meu purê de mandioquinha com ragu de toscana na brasa com linguiça biquinho. Olha só, Bruno. Ó. Borbulhante. Só vir aqui, ó. E jogar aqui por cima. Olha que beleza. Raspa bem a panela, não deixa nada. Olha isso aqui, ó. A beleza, hein. Ó. Pra finalizar, vou colocar aqui agora um pouquinho de coentro. Se você não gosta de coentro, pode pôr salsinha, não tem problema nenhum. A gente gosta de coentrinho. O Bruno não gosta muito, né, Bruno? Não. Mas eu adoro coentro. E agora, chegou a hora de a gente cortar essa maravilha aqui e ver como é que ficou. Um bonzinho de alcatá pra cá. Ó. Quando eu passo a faca aqui, ó, eu sinto essa textura crocante. Isso é legal tanto na hora de mastigar, quanto no sabor. Um pouquinho de sal. E olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Esse crocantezinho aqui, tem um baita sabor de lenha. Bom, agora, só experimentar aqui, purê de mandioquinha com ragu. Olha só isso aqui, gente. Ó. Com bombom de alcatra defumado e esse racozinho de linguiça. Pessoal, espero vocês lá no dia 21 de setembro. Festival Churrasqueadas em Ráfad. Vou estar preparando esse prato aqui pra vocês com todo amor e carinho. Já aproveita. Quem vai aparecer lá? Deixa um comentário aqui dizendo se vai ou se não vai. Quem for, depois que comeu, comenta aí se é bom mesmo pessoalmente ou se é só bom no vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Vamos servir lá mais de 1.500 pessoas ou mais de 2.000 pessoas. Ah, e quem tirar uma foto lá, posta lá no prato. Marca lá, arroba Netão Bom Bife, arroba Bom de Santos, arroba Churrasqueados e também o arroba Perdigão.oficial. Que vai ser o patrocinador da nossa estação com a Toscana na brasa de pimenta biquinho. Toscana daqui, fazer um churrasco, fazer na frigideira, em qualquer lugar. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Boa semana, fique com Deus, vem cá. Calma, show. Tá entrando no clima ainda. Mano, ficou muito treta, velho. Ficou muito bom, velho. O que que é? Você ficou fálido? Vai, que eu tô com fome. O que que eu ia falar? Ah, tá, tá, vambora. Tá, 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 tá. Ah, tá bom, vambora. Pera aí, Bruno. Só mais um pedacinho aqui. Mano, o agulho tá mó treta, velho. Vambora.